Bom dia pessoal, seja bem-vindo ao canal Aí galera, eu vou trazer um videozinho aí Chegando aqui na cidade de José Bonifácio Tô vindo aqui fazer uma entrega Não sei quem já é do canal e acompanha aí né Trabalho de motorista aqui pela Conebel Distribuidora Ambev aqui da região São José do Rio Preto Tô aqui com o caminhão Carga Seca, um Constellete 24x80 Doze pago de lá, então entrega só na cidade aqui Que é a Bispo Alimentos Todo o pessoal que faz entrega na região deve conhecer aqui né Eu até já fiz entrega lá também Aproveitei pra trazer esse videozinho da cidade aqui né Tem um video da cidade, um pequeno video que eu fiz aqui né Hoje aqui é 6 de maio de 2024 Mostrar um pouquinho da cidade aqui Que é a entrada principal né, a avenida Quem for novo aí pessoal, o video chegou até você aí Se pudesse se inscrever no canal aí Deixar aquele like pra fortalecer né Ativar o sininho pra não perder os próximos videos Beleza? Dar aquela força pro canal aí E pra quem já é do canal aí né Já sabem que eu tô com um celular emprestado aí Tô gravando com esse celular aqui Pra vocês verem a imagem tá um pouco tremida aí Esse aqui é um iPhone 7 que o meu cunhado me emprestou Eu tô com ele aí até ajeitar o meu celular né Ou comprar outro aí Pra trazer vídeo pro canal aí Depois tô demorando mais pra trazer vídeo aí Beleza galera? Tem uns pedidos escrito aí né Pra trazer vídeo de Rio Preto lá Por esse motivo também que eu ainda não fui trazer esses vídeos aí O pessoal aí pediu pra gravar uns vídeos ali na Nos bairros ali em Jaguaré De São José de Rio Preto né Próximo ao bairro de João Paulo II O pessoal aí quer vídeo ali do bairro de Santo Antônio Os vídeos da Zona Norte ali E aí é por isso que até agora não deu pra trazer esses vídeos aí O celular aqui é um iPhone 7 né Modelo de 2016 A câmera dele é Grava até a Full HD aí né 1080p Esse é um celularzinho antigo aí né Até que A imagem não é tão ruim Só que não tem estabilização de vídeo Enquanto o caminhão vai balançando Dá pra ver que a imagem fica um pouco tremida Fica parecendo aquelas ondas Aparecendo na tela Não sei se vai assim pro YouTube né Mas o que eu tô vendo na tela aqui né Fica uma imagem Uma imagem parecendo uma onda Uma imagem tremida Aí como dentro da cidade ele acaba andando mais devagar né Até que dá Às vezes a imagem fica até estabilizada Mas aí é quando passa em Em rua desburacada né Ou a vez o asfalto tá todo remendado né Aí a trepidação acaba atrapalhando um pouco Mas Dá tudo certo aí o próximo celular E vai ver se é um celularzinho com estabilização de vídeo Vai dar pra gravar uns vídeos melhores E vai ver se é um celularundert E vai se porque eles não tem cabelo E vai vão tá dewig E vai vindo E vai ver se é um celularzinho com 언제 Olha isso O que o o o o meu Renato Mas pra gravar um celularzinho com certeza Mas pra gravar um celularzinho com certeza Bebre Porque se é um celularzinho com certeza Acho que dá uma buzinada pra ver se ela acorda E se respeita o pare pelo menos Essa é a famosa Comprou a carta Todo mundo fala, eu comprei Eu paguei e tirei Mas essa não tirou não, parece que ela pagou E pegou a carta sem fazer as aulas Não sabe o que é lei de trânsito Pare pra ela no chão lá, é como se não tivesse Pra pegar só um pedaço do centro da cidade aqui Tem outro caminhão aí Que tá junto com essa mesma entrega Onde eu vou, né Só que ele tá com outra entrega aqui na cidade Que é um depósito aqui, o Cefeso Pereira Aí eu vou passar lá pra ajudar eles a descarrega lá Que lá é manual Aí de lá nós segue o caminhão lá Pra distribuidora da Bispo Pra descarregá-la Cefeso do Nequim aqui à direita Aqui, eu já descarreguei bastante vezes aqui também Hoje aí quem Acho que tá no comando aí do Cefeso É o filho do Nequim É o Leonardo Rapazinho, gente boa Churrascaria do Gaúcho Azul aqui, do lado da direita Galerinha, vamos pegar uma marmitinha com um churrasco aí É isso aí, pessoal Graças a vocês aí, né Como vocês viram aí, esse ano O canal aí bateu aí a meta dos 5 mil inscritos Já tamo aí com 5.146 Batemos aí no final de janeiro 5 mil, né De janeiro até maio aqui agora Mais 146 inscritos Obrigado aos novos inscritos que chegam no canal aí Vocês continuam firmes, hein, pessoal? A ideia é compartilhar, ajudar o canal aí Agora vai ter mais uns vídeos aí De viagem aí, né Agora a imagem vai ficar um pouquinho ruim, pessoal Tá contra o sol Agora o sol tá bem de frente Mas tá chegando no local aqui já Acho que o outro caminhão até chegou lá já Acho que ele saiu primeiro do que eu Vou ver se o celular ainda tiver com bateria Até eu acabar a entrega do bicicleta Eu vou tentar fazer um vídeo saindo de lá E pegar a rodovia saindo pelo outro lado Pra vocês conhecerem mais um pedaço O outro pedaço da cidade, né Cidade aqui tem a entrada principal, né Pelo nós viemos aí E ela sai do outro lado Sai na outra rodovia aqui Pra quem vai sentir do planalto Não sei se vocês conseguem ver na frente lá O caminhão azul lá Ali é o outro caminhão que tá junto ali, né Esse é o depósito que vai fazer a entrega aí Como eu falei, a entrega aí é tudo manual, né Depois nós vamos lá pra bíscola Ali eles estão em três, né O motorista e dois ajudantes E eu aqui tô sozinho Porque a minha entrega aqui é só na empilhadeira, né Já vem cedo aqui, né Quando dá pra colocar o caminhão lá dentro O rapaz deixa pro caminhão lá dentro E facilita aí o descarregamento Beleza, galera Deixa eu ver colocando a mão aqui na frente Na frente da câmera aqui Aí eu vim manobrando o caminhão lá É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau